Dia 17, às 20 horas, no Inteligência Limitada do Vilela, um debate entre eu e o Nicolas Gadeira, o Baby Beef do Mito. E ontem ele estava putinho! Estava putinho e falou o seguinte... Ei, Morão 01, já que você é pet do Danilo Gentili... Hum, eu sou pet do Danilo Gentili. Pra onde o Danilo Gentili viaja, eu vou atrás pra lamber a bota do Danilo Gentili pra ver se eu me torno deputado federal. Por que você não leva ele pra debater junto? Vai ser porrada em dobro! Valei, minha senhora. Agora eu vou apanhar. Estou me tremendo. Acho que não vou pra esse negócio, não, hein? Você vai jantar todo mundo, Gadeira. Dia 17, às 20 horas, no Vilela. Não, não se preocupe. Eu não vou levar o Danilo Gentili, não. Porque este Baby Beef, que já vem cevado da mamata em Dubai... Este eu faço questão de degustar sozinho. Fique tranquilo. E aí ele ficou muito ofendidinho, rapaz. Ele ficou muito ofendidinho falando do centrão e tudo mais aqui. Pô, mas não foi o seu mito que falou? Eu sou o centrão. Eu vim do centrão. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Olha lá. Poderia estar animando o jantar do centrão ou torcendo contra o meu país na internet. Mas vim aprender no maior evento empresarial do mundo. Calma, calma, Gadeira. Eu tenho certeza que você vai trazer grandes contratos e benefícios para o povo de Belo Horizonte com a sua viagem em Dubai. Tenho certeza que foi só um mal entendido nosso. Você não foi para Dubai para lamber as botas do mito e já preparar a sua escadinha para desonrar o seu mandato de vereador já querendo ser um deputado federal. Mas este debate no dia 17 vai ser bastante esclarecedor. Dia 17, às 20 horas. O ministro Ricardo Salles e o Ministério do Meio Ambiente são investigados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema ilegal de venda de madeira para o exterior. A Polícia Federal afirmou em documento ao Supremo Tribunal Federal que vê fortes indícios de que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteja envolvido em um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. E se acontecer, Fábio, nós vamos ser o primeiro a ajudar a investigar esse possível desvio de recursos públicos. O ministro Ricardo Salles, um excepcional ministro. A Polícia Federal encontra dinheiro na cueca de vice-líder do governo no Senado. A gente conta muito com a sua experiência durante esse governo, mas é um reforço importante para o dinheiro. E a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, teria escondido da presidência ser o dono de empresas pagas pelo governo. Aqui eu ouvi até agora, está tudo legal com o Fábio, vai continuar, é um excelente profissional. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais denunciou hoje 11 pessoas por candidaturas laranja do PSL nas eleições do ano passado. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, está entre os denunciados. Já está em vigor o prazo de cinco dias úteis para que o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia entreguem ao Tribunal de Contas da União cópias de documentos do suposto orçamento secreto que teria sido montado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado para garantir apoio no Congresso Nacional. O caso ficou conhecido como Tratoraço. E pode ter certeza, eu sou o responsável com tudo que acontece ou deixe de acontecer, tudo é o Ministério. Daí uma parte da imprensa fala que eu demorei seis meses para comprar a vacina da Pfizer no ano passado. Me aponte, por favor, qual país comprou a vacina da Pfizer no ano passado? E a União Europeia anunciou hoje que fechou acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech. O bloco, que reúne 27 países, vai comprar 200 milhões de doses e tem a opção de adquirir mais 100 milhões. Israel assinou um acordo com a Pfizer, farmacêutica americana, para receber 8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O Reino Unido começou hoje uma vacinação em massa contra o novo coronavírus. 40 milhões de doses da vacina produzida pelas empresas Pfizer e BioNTech já estão disponíveis para os britânicos. O sexto país a aprovar o uso emergencial da vacina da Pfizer. Estados Unidos iniciam imunização. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu neste sábado a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, dando início à campanha nacional de vacinação no país. Chile, México e Costa Rica começaram a vacinar hoje. Hoje, os países estão usando o imunizante da Pfizer. Não errei uma sequer. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Mas não errei nenhuma. Não, não. Não errei demais no ano passado. Não, não, não. Isso eu acho que vai durar essa crise do coronavírus. Pode durar, no máximo, mais cinco, seis meses. Quarenta dias depois. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Eu não errei nenhuma. Zero. Não errei nenhuma. Agora tem a conversinha de segunda onda. Dezembro foi o terceiro mês com o maior número de sepultamentos do ano passado em Manaus. E esse aumento foi provocado pelo avanço de contaminações e internações por causa da Covid-19. Não errei uma sequer. Porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Em meio ao caos no sistema hospitalar de Manaus, mais de 200 pacientes começaram a ser transferidos para outros estados. O oxigênio extra também chegou à capital amazonense hoje. O ministro da Saúde reconheceu a crise. Mas eu não errei nenhuma. Não, não. Não errei demais no ano passado. Por que o número de mortes de milionais habitantes está sendo menor no Brasil? Pelo tratamento precoce. Não tem outra explicação. O Brasil lidera o ranking de mortes e casos por Covid-19 no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu não errei nenhuma. Zero. Não errei nenhuma. Informações que chegaram aqui, falta uma comprovação maior da nossa parte. Mas os relatos são que em poucas horas, uma pessoa que receba nebulização de isocloroquina sentiria aliviada e partiria para a cura. Três pacientes que receberam nebulização com cloroquina na cidade de Camacã, como você bem disse, no sul do Rio Grande do Sul, morreram durante o tratamento, que vale lembrar, não tem comprovação científica. Não errei uma sequer. Não tem nada mais saludado que liberdade. Se você está vacinado, você está protegido, fique tranquilo. Não tem que se meter na vida de quem não quer tomar vacina. Sabe o que é imunização de rebanho? Não, não estamos falando de animais. É o mesmo que imunização coletiva. Imagine uma comunidade inteira se vacinando. Algumas pessoas desta comunidade não podem se vacinar, porque possuem contraindicação. Ou seja, não é recomendado por diversos fatores. Dos 100 moradores, 95 foram imunizados. E os outros 5 moradores que não se vacinaram? Os outros 5 estão indiretamente protegidos também. Porque se uma doença chegar até a comunidade, será muito difícil alcançar justamente essas 5 pessoas não vacinadas. Os vacinados protegem os não vacinados. Quer outro exemplo? É isso que acontece também com um bebê que ainda não pode receber determinada vacina. Mas seu pai, sua mãe, sua babá e seus avós se vacinaram. Assim, a criança não fica doente e está protegida até poder se vacinar também. Isso é imunização de rebanho. Por isso, o Ministério da Saúde sempre busca bater as metas estipuladas em cada campanha de vacinação. Ajude, se vacine. Quando a pessoa tem a doença, são gerados anticorpos. Esses anticorpos não necessariamente protegem a pessoa de novas infecções. Tanto que a gente tem observado casos de reinfecção. E tem se observado que esses anticorpos que são gerados após a primeira infecção contra a Covid-19, eles não duram muito tempo dentro do corpo. Então, por isso que mesmo as pessoas que já tiveram Covid têm que se vacinar. Não faltará recurso para nós buscarmos a conclusão da transposição do São Francisco, que não é obra nossa também, mas que estava há mais de 10 anos parada. Nesta obra, o papel do Exército é construir mais de um quilômetro de canal e uma barragem em Cabo Abó. O canal de aproximação tem aproximadamente 1.748 metros de extensão, que liga o Rio São Francisco até a primeira estação de bombeamento, o EB1, e a barragem de Tucutu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou ontem obras da transposição do Rio São Francisco, na Paraíba. A presidenta Dilma Rousseff visita o túnel Cuncas 2, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Acompanhada por governadores do Nordeste, a presidente acionou oficialmente a primeira bomba que levará água ao eixo norte. A vazão é de 12,4 metros cúbicos por segundo. O projeto já está com cerca de 91% de execução. Essa, que é uma das nove estações de bombeamento, vai ajudar a água do Velho Chico a cortar o semiárido nordestino. A terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco vai impulsionar a água por mais 61 quilômetros, Pernambuco adentro, rumo a Paraíba. A chegada das águas do São Francisco ao estado foi acompanhada de perto pelo presidente Michel Temer. Ele inaugurou o eixo leste do projeto de integração, acionando o mecanismo que abriu as comportas do canal em Monteiro, liberando a água até o leito do Rio Paraíba. A transposição do São Francisco faz parte do Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, e que vai concluir mais de 7 mil obras que estavam pendentes pelo país. Chega a quase um bilhão de reais o que foi aportado nas várias obras aqui da transposição.